Já voltamos com o nosso paradão sertanejo. Primeiro começou de uma grande amizade e agora estão aí vivendo um relacionamento amoroso. Eles, Maria Cecília e Rodolfo, começaram a sua carreira como grandes amigos e hoje já estão prestes ao casamento. Vamos conferir? A sua ausência foi uma escola onde eu aprendi Que sem você eu posso qualquer coisa a menos ser feliz Não canso de te esperar Minha esperança diz que vai voltar Se faço uma canção você é quem me inspira Se tento uma nova paixão meu coração se irrita Diz que devo te esperar A vida inteira assim se precisar Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Me sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Me sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada A sua ausência foi uma escola onde eu aprendi Que sem você eu posso qualquer coisa a menos ser feliz Não canso de te esperar Minha esperança diz que vai voltar Se faço uma canção você é quem me inspira Se tento uma nova paixão meu coração se irrita Diz que devo te esperar A vida inteira assim se precisar Me sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Me sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Me sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Léo Magalhães, 24 horas, você acaba de conferir aqui no Paradão Sertanejo Foi mais um convidado de hoje, vamos pra mais um? Agora falando dele, que está sendo um fenômeno Da música Sertanejo Universitária Que está aí conquistando os corações das menininhas E tá conquistando o meu também Estamos falando dele, Luan Santana Ele que está com seu grande sucesso E a gente confere agora Tchau Tchau